Canal Brega Músicas Oficial Quero tudo que vivi Que é pra molecada se identificar Tem muito diamante de onde eu vim Pra chegar até aqui tive que garimpar Então brinde a nossa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Então brinde a nossa vez Yeah, yeah, yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Diante dos parasita que quer meu mal Apresenta um grande amigo, o parafal Quando ele canta é só clack e dum-dum-pral Só que ainda é curta metragem, lindo final Consideração recíproca com os de verdade Não tinha vambale lotado e abençoado Voltava sem nenhum real por dentro a fome bate Mas sempre foi nocauteada pela felicidade Tive esse irmão cantando, oh Com o copão de 700 e as gatonas rebolando Corre insano Tô Antes de acontecer eu já tava profetizando Essa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Fala ou fala que foi sorte Quando meu deram os dois no esporte Vai ser o seu grafo forte Que fechou fechando desde a época dos modos Que não passa pra não bater Ele parte 9 Eu, ajoelho e peço pra testar Ação dos meus irmãos, o dono louco mudão E a paz em perigo regenera o coração E os pés no chão é hora da transformação E eu vejo Tudo que era distante se aproximando E eu creio Que a minha vez vai chegar e vai ser esse ano E eu vejo Tudo que era distante se aproximando E eu creio Que a minha vez vai chegar e vai ser esse ano Canal Brega Músicas Oficial Cuidado dos Gravos Então brinde a nossa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Então brinde a nossa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Escapa por todo mundo, atravessa o campo todo Olha e gola, olha e gola, olha e gola, olha e gola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ficou tão perto A ficha caiu, fiz acontecer O jogo virou no momento certo Agora é minha vez, não vim pra perder Chamo nos versaram tudo que vivi Que é pra molecada se identificar Tem muito diamante de onde eu vim Pra chegar até aqui tive que garimpar Então brinde a nossa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Então brinde a nossa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem Yeah, 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 yeah Diante dos parasita que querem o mal Apresento um grande amigo para pau Quando ele canta é só cleque dum dum pra Só que derrota metragem lindo final Consideração recíproca com os de verdade Não tinha vambale lotado e abençoado Voltava sem nenhum real por dentro a fome bate Mas sempre foi nocauteada pela felicidade Te vejo irmão cantando Uou! Com um copão de 700 E as gatonas rebolando o corre insano Tô! Antes de acontecer eu já tava profetizando Essa vez Yeah, 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 yeah Momento melhor que esse não tem E depois de 15 anos de prisão o jogo virou Sou autor e escritor do livro Extra Campeonótica do Cárcere Palestrante e coach Agente de jogadores de futebol Empresário de artistas E empresario O Kai Black e o Levy Forte, forte, forte abraço aí Rapaziada da minha parte aí daquele jeito Tamo aí gravando daquele jeito Finalizamos agora O bagulho foi louco Gravação mil grau Pesado E logo mais vocês vão acompanhar aí A gravação, a música, o making of O bagulho louco Fica agora, não perde Tchau 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 Igual o bravo, foda Eu, mano, o Kai Black Aqui produções, elenco Esquece O bagulho vai vir daquele jeitão Com o barulho de todas as quebradas Qualidade E... Viagem Os melhores são conosco